Mais corrupção na saúde. Hoje a Polícia Federal cumpriu mandados de prisão e também de busca e apreensão aqui no Rio e em Minas Gerais. O advogado Wagner Bragança foi preso em casa em um condomínio de mansões no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Ele é vice-presidente da Comissão de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falências da OAB do Rio. Um segundo alvo foi preso, mas o local e a identidade não foram divulgados. A Operação Kickback investiga mais um esquema de corrupção na área da saúde do governo estadual. Segundo a Polícia Federal, a Organização Social Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus tinha uma dívida escrita com o governo de 280 milhões de reais por contratos com a Secretaria Estadual de Saúde. Mas, segundo os procuradores, para receber a dívida mais rápido, a Organização Social pagou propina de 13% para furar a fila. O valor repassado ao esquema chega a 50 milhões de reais. Como o Estado do Rio vive uma crise financeira, nem todas as dívidas estão sendo pagas. Para o Ministério Público Federal, além de furar a fila, a propina dá direito à OES a receber a dívida. O MPF disse que o dinheiro foi enviado a escritórios de advocacia e, depois, repassados para membros do esquema. A Procuradoria-Geral da República participou da ação, que foi autorizada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, e é um desdobramento da operação que afastou o governador Wilson Witzel do cargo. Em nota, Witzel e a Organização Social negaram qualquer irregularidade. A OAB não se manifestou. A reportagem não localizou a defesa de Wagner Bragança.